Doutor, eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro, que eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda pra dar um tiro no Pedro, pra acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu tô vendo que o senhor tá com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não tô abusando, se der pra emprestar duas, é bom. Porque uma, meu filho usa, porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. É a espingarda. Chumbo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Ah, tá tudo errado. Dá licença, doutor. Está ali fora um cidadão que quer falar com o senhor. Mande entrar. Pois não. Faz favor de entrar. Sim, senhor, doutor. Sim, senhor. Como é que vai? Tudo bem. A mulher tá boa. Fiarado. Tudo bem. Deus conserva. Senta. E vai falando logo o que é que você quer aqui. Eu estou muito ocupado, hein? Sim, senhor. Foi bom o senhor lembrar de mandar eu sentar, porque eu tô cansado mesmo. O senhor sabe que de lá da minha casa até aqui na polícia não é brincadeira. Polícia tá longe, né, doutor? Por que o senhor não muda lá perto de casa? Você quer falar de uma vez o que é que você veio fazer aqui? Fala. Mas desse jeito não dá. Desse jeito não dá. O senhor tá bravo, eu vou embora. Quem é que está bravo? Senta. Senta e vai falando o que é que você quer aqui na delegacia. Doutor, não dá pra nós conversar. Eu não vou falar sentado, não. O senhor tá bravo. Eu vou embora. Mas quem é que está bravo? O senhor não tá berrando comigo, doutor? Eu não fiz nada, cheguei aqui. Eu tô querendo conversar. O senhor tá dando berro aí. Como é que nós vamos conversar? Eu sou esquentado, doutor. O senhor vai desculpar a minha franqueza, né? Eu sou. E você também. O que que tá olhando com essa cara de bolacha pra mim? Vai embora daqui. Ah, ô doutor, manda esse homem embora. Vai, vai, José. O senhor é o delegado. O que que ele tem que escutar a conversa nossa aqui dentro? Você é esquentado, não é? Sou assim, senhor. O senhor também é? Venha bem, doutor. Não, doutor, eu esquentado. O senhor é esquentado. É melhor eu ir embora, porque vai dar um rolo desgraçado aqui dentro. Esquentado. Sou. Pois, olha. Aqui é muito ruim para a gente esquentada. Aqui é ruim. É. Doutor, vamos sair pra fora. Vai, vamos. Senta. Vamos pra fora. Senta. Senta. Doutor, mas não dá pra conversar assim. Eu vou sentar, mas tá tudo errado, doutor. Não dá pra conversar desse jeito. O senhor quer brigar com a gente? Você está me desafiando, né? Mas quem é que vai... Ah, Cristóvão Colombo. Quem é que vai desafiar, doutor? O senhor é um delegado. Eu vou desafiar, o senhor não tá aí compreendendo. Eu falei, saí pra fora, porque aqui dentro o senhor disse que não pode esquentar. Então vamos esquentar lá fora, doutor. Mas não é briga, não. É conversar. Se vai esquentar é aqui dentro mesmo e é já. Senta aí, vai falando o que é que você quer aqui. Sim, senhor. Vamos. Eu sentar não vou. Então fala de pé mesmo. Sabe, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro, porque eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda pra dar um tiro no Pedro pra acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu tô vendo que o senhor tá com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não tô abusando, se der pra emprestar duas é bom, porque uma meu filho usa, porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. É espingarda. Chum. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Ah, tá tudo errado. Tudo errado, doutor. Eu que sou bom, você prende, né? O safado do Pedro, que é um sem-vergonha, que tá matando gente, fazendo o que quer, você deixa surto. Chega! Como é que eu vou prender alguém se eu não sei de quem se trata? Mas ninguém tem coragem de vir contar, doutor. Eu venho porque eu sou diferente. Eu venho e falo mesmo. Mas até agora você não me contou nada. Eu tô contando, doutor. O senhor é que não tem inteligência pra compreender. O que é que você está contando? Eu tô falando, doutor, que mataram o Bento na porta da cozinha. E quem matou? Aqui, ó. Isso eu não sei, não, doutor. Mas então o que é que você veio fazer aqui? Vim pedir pro senhor me emprestar uma espingarda. Espingarda? É. Eu quero matar o Pedro. Uma espingarda pra matar o Pedro? Ah! Quero dar um tiro nele que ele vai rolar que ele vai ver. Você já conhece o nosso quartinho de hóspedes daqui? Não, senhor. Não, porque você vai ficar morando uma boa temporada aqui. Hum, doutor, o senhor é muito bom. Mas eu tô morando na fazenda. Se eu sair de lá, eu venho pra cá. Viu? José! Às horas, doutor. Leve esse sujeito. Vai pra lá, senhor. Vai pra lá, não tira essa mão de mim. O que é? O senhor é delegado novo, não é? Por quê? Ué, o senhor não tá entendendo de lei direito? Leia nesse livro da lei aí pra ver. Primeiro a gente mata, depois vem preso. Foi Pedro que matou o Bento? Não sei. Aqui, você. Doutor, o Pedro precisa morrer. E eu quero acabar com a vida dele. E quem é você para tirar a vida de um seu semelhante? E quem é ele pra matar o Bento? Ah! Então foi ele. Hum? Eu não falei nada, doutor. Bem, bem, pode ir embora. Eu vou mandar abrir o inquérito. Não, inquérito não mata, doutor. Eu quero levar aquela espingarda ali. A espingarda? É. Está bem. Vai! Vai embora! Que depois eu mando a espingarda. Sim, senhor. Sim. É de manhã vou trabalhar.